O leite tá quente! O que as pessoas pensam? O que eu penso? Fala doce docete do meu coração! Pronto pra mais um vídeo? Então pega o leite quentinho e vem que eu cheguei! E antes de começar o vídeo, eu quero mandar um super beijo para a Mary Queiroz do Instagram. E para todas vocês, sério, muito obrigada por vocês, suas divas, divas. Começando pela Umbrella. Eu não gosto da Umbre, né? Ninguém gosta da Umbre. Quem gosta da Umbre? Você? Não, acho que não. Ela faz umas coisas que quase acabam com a vida da docete. Na festa de pijama da Melody, por exemplo, se você contar pra Bia de qual paquera você gosta, a puta arrombada conta pra Omniput Amber, que com certeza vai contar pro seu paquera. Nossa, isso até que foi leve, parte das outras coisas que ela fez, mas foi uma puta falta de seu cavalo. Tem o que dizer da Débora? Pega a metalha agora e... Me segura que eu vou arrancar um pedaço do dedo dela. Não tô me sentindo bem. Entendi, mas se tem uma pessoa que eu odeio, é essa Débora de Abra. Alça cínica puta destruidora de cor. Olha aqui sua De Abra. O que você pensa que é, é entrar num jogo e acabar desse jeito com o meu emocional. Você chegou agora e como ouve chamar o meu castiel de gatinho. E como ouve dar em cima do meu, Nathaniel? Vamos lá, me acalmando aqui, tomando meus xaropes. Vamos lá. Ambas são umas badeiras. Mas... Na minha opinião, quem leva o primeiro lugar de a mais puta e a mais pior é a Débora de Abra da Silva. Ai, nada a ver. A Amber é pior. Nossa, tia Docinho. A Amber é bem pior. Nossa, a Débora é menos pior que a Amber. Calma. Cambada amada de docente. Vamos às explicações. Número 1. A Amber não passa de uma patrocinada. Só isso. Número 2. A Débora é pior porque ela é falsa, fingida e dissimulada. Não que a Amber não seja, mas que é entre nós. A Débora faz isso de um jeito mil vezes pior. 3. A Débora é ex do castelo. 4. Até a Amber odeia essa brilhante hoje. Meu Deus. Por hoje é só. Vocês vão sentir a minha saudade de mim? Hein? 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 Sim, sim, sim. Ai, que um vizinho. Bom, quarta-feira tem mais. Espero vocês por nós. Se inscreva, se não for inscrita, deixe o like porque ajuda muito, muito mesmo. Vocês são demais. Beijão e até quarta-feira aqui dentro.